Música 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 Alegra para emocionar o coração Vem o camarada do Gustavo Tem chance a equipe no galo de abanil do agarro Levantamento do galo de Gustavo Cabeça na bola e gol E gol Aqui na cidade de Pirassununga Na apresentação primeira No 15 de Javuz Representando a nossa cidade nos jogos regionais A pita maravilhosa Está valendo Música 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 O adulto no aeroclube A quarta mega promoção para o seu de custo É falta para o primeiro galo bater Lá vem o rafagão Camisa número 10 já está autorizado Vai para a bola Levantou A zaga fracassou Chegou Esquentou E pegou Gol 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 É o Alexandre no time do galo Alexandre portanto morro com a ter gaste Contração me informando Mexeu É igualzinho rapaz Mas não é o gaúcho não Ele é quem domina a banda Levantando o Bruno Buscando a esquerda Lá vem a equipe do 15 Recorreu Rafaquel Bate A bola passa Vai embora Se perdoa A bola sobrou Por Rafaquel Tentou domínio Vem a zaga Vem cortando De qualquer maneira Corta Descarrega o 15 Recupera Atenção Barriscou Domingos na rua Quando batia o jogador Batida Bateu Curudinho Chegando a demanda O domínio Devolveu Uma bola Outra vez Rafaquel movimentou Na cara do gol Chegou o Ticago Esquentou Bateu Gol É do Galo Gol 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 Diego Milão Da camisa Número 5 A bola vem da esquerda Ele apenas cutuca Bota no fundo Da rede Goleiro Um doblosca E o Favão Já vem Se levantou Se abraça Bateu Curudinho Chegando a demanda O domínio Devolveu Uma bola Outra vez Rafaquel movimentou Na cara do gol Chegou o Ticago Esquentou Bateu Gol Vem para o bora Fernando Porto Autorizado Fernando Bateu Torto Bateu 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 Equivocado Bala Sai do Bão Outro Lago Sem Perigo Rogério Bateu Mal na bola O Fernando Porto Tiro de meta 3 a 0 15 Apita o arâmetro Termina o jogo Tudo consumado Ele esperou 30 minutos 3 a 0 15 Agora trabalhando É glória e tradição Pois glória é tão bela Que amor e o vião